E aí galera, beleza esse nome aqui? Bom, não sei se vocês já viram ainda o título do vídeo aí, né? É, esse nome é minha conta original, 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 tá? É, minha conta original mesmo é essa daqui, ó, peraí. Vim aqui nos jogadores, vai ter umas, uns três perfis, é, enfim. O meu perfil original de verdade, peraí, tá aberto aqui, peraí, vou falar sobre isso aqui. Original, original mesmo é esse daqui, mano. Serão, é este cara aqui, Sinok Gamer. O verdadeiro Sinok é esse daqui, com um E. Não muda tanta coisa, mas é, tem um E aqui. Este é o verdadeiro Sinok Gamer. E é, mano, eu tô lembrado, eu tô lembrado de ter esse robôzinho, eu queria ter, mano. Eu tô lembrado de ter essa mochilinha. Esse é o verdadeiro Sinok Gamer. Bom, vou voltar aqui. E esse daqui, ó, esse aqui, Sinok Gamer 1. Ele é, é meu amigo. Tipo, tudo começou, né, tinha eu. Tá, aí, eu criei uma conta pra ele, eu dei Robux pra ele, né, pra ele ser feliz, né, comprar o jogo que ela tem, que ele é Roblox Bug, que ele tanto gosta. Bom, aí, depois ele começou a comprar o Robux dele, foi isso. Bom, tem esse daqui, né. Esse Sinok Gamer 4 aqui, mano. Desceu quem é inscrito, mas Sinok Gamer 4 aqui não sei lá. Sinok Gamer 3 eu dei a conta pro LG, né. Pro amigo do LG, eu pedi, né. Pelo. Hum, olha só o que encontramos aqui, a fusão de Sinok Gamer com Sinok Gamer 1, né. O Sinok Gamer sem o E com... Esse filho de uma puta, desgraçado, roubou minha conta. Vai tomar no meio do seu cu, ele hackeou minha conta. Isso aqui é... Ah, peraí, peraí, depois eu tenho que gravar outro vídeo. Esse filho de uma puta, desgraçado, ordinário, roubou minha conta. Bom, esse daqui é o... Não, 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 não. Aqui é aquele Sinok. É aquele lá que eu tinha mostrado. Bom, mas também, eu sou uma anta, eu sou uma anta imbecil. Não, sério, eu sou a... Não, tipo assim, eu sou o animal mais burro, cara. Tipo, sim. Sério, eu sou o cara mais burro do mundo. Sabe qual que era a minha senha? Bom, era esse mito, né. A minha senha era... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Só isso. Só isso, cara, só isso. Você acredita, mano? Não, é... Não, sério, cara. Que anta, mano. Que anta que eu fui. Eu tô lembrado do Jan ainda. Quantos subbooks eu tinha. Na época, né, quando... Quando eu fui hackeado, eu tava... Eu fiz esse jogo com a minha mãe, né. Tava jogando... Aqui, esse jogo. Que uai. Esse jogo aqui. Aí, né. Quando eu voltei, eu vi... Hum, fui desconectado. Hum, tipo, na época, a minha mãe não sentia muito bem de Roblox, essas coisas, sabe. Mas aí... Eu vi, né. Eu fiquei como se eu fosse preocupado. Eu tolizei a página, já não tava na minha conta. Tentei logar. Foi aí o que eu percebi. Fui hackeado. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, esse é o Sinop que foi hackeado. Bom, vamos pra... Aqui. Bom, estou aqui nesse meu perfil novamente. Mas, bom... É esse aqui de 2018. Mas vamos alterar algumas coisas aqui. Porque eu ainda estou lembrado de quando eu entrei. Pela primeira vez no Roblox. Ah, vamos mudar aqui. Aqui. Era dia 14 do 3 de 2017. Essa é a verdadeira data que eu entrei no Roblox. A verdadeira data de entrada que eu entrei no Roblox. 14 do 3 de 2017. Eu estou lembrado até hoje. É essa data. Bom, né. É isso. Não tem muito o que falar. Perdi a conta. Agora eu sou este Sinop aqui. Que tem imediatamente mil visitas. Obrigado a todos vocês que eu acabei de gravar um vídeo sobre isso. Muito obrigado mesmo. Quer dizer... É... Obrigado pelo emblema. Mas essas eram minhas contas de verdade. Essa é a minha cláudia hoje em dia. 2021. 2021. Tá bom? Tá. Bom, eu estou aqui novamente. Bom, vocês podem ver. Oh, mano. Será? 98 inscritos. Vocês é mó zoeiro, né? Mano, mano. Se inscreve aí. Bom, mas pelo menos eu bati a meta de Sinop aqui, né? Bom, se vocês forem ver aqui nos vídeos mais antigos. Não sei porque esse vídeo tá aqui no primeiro vídeo mesmo. Tá sem... Os comentários ativados, né? Mas... Bom. Primeiro vídeo de Mixit. Enfim, eu tava na casa da minha avó. Esse daqui... Foi meu primeiro vídeo de Roblox. De Mixit. Mano, se não... É... Todos os vídeos eu tenho que ensinar a visualização, né? Se vocês vão ter a visualização, sabe? E... Pelo celular, man. Parece que ganha mais visualização. Então, acho que eu vou voltar a gravar Roblox pelo celular. Acho. Bom. Tenho aqui, né? Documento o vídeo de Roblox. Peraí. Esqueci o que eu ia fazer aqui. O que eu ia mostrar nesse vídeo. Ah, lembra. Mostrou uns negócios aqui. Nossa, mano. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Oh, mano. Na época o Roblox era azul. Nossa. Nossa. Não, mano. Castelo. Não, mano. Roblox mudou muito, cara. Vamos ver. É, o primeiro vídeo de Roblox. Ah, falei. É... Ele tava escrito jogar. Não era setinha. Vamos ver como era o Mimps City. Ah... Não, mano. Eu gostava muito desse skate, mano. Era muito zica. Aí, ó. Bom. É isso, mano. Move. Ah, essas aberturas aqui, mano. Sonic, mano. Sonic. Era tudo Sonic. Vamos ver como era o meu perfil aqui do Roblox. Ah, acho que eu não tinha mostrado. Bom, eu quero ver o meu avatar, mano. Tô tentando... Bom, eu acho que não tem mais nada, né? Pra eu explorar nesse vídeo. Eu já explorei tudo que era... Pra ser explorado. Bom, agora eu quero ver no... Deixa eu ver no... Deixa eu ver aqui no zap. Vai. Bom. Vamos aqui, né? Nossa, mano. Serião. Eu tinha uma amiga da escola, mano. Serião. Ela que me fez eu jogar Roblox. Ela que me incentivou a jogar Roblox. O meu... Apesar, né? O meu primeiro jogo do Roblox que eu joguei... Foi o Mip City. Porque ela jogava, né? A casa dela era da hora, sabe? Enfim. Eu não sei por que eu colocava esses negócios. Libertura aqui. Bom, eu tô aqui mesmo pra explorar se tem alguma coisa nos vídeos aqui. Se consigo mesmo ver se é o meu avatar. Mas é só pra confirmar, mano. É, aqui não tem nada desse vídeo. Nossa, acho que esse vídeo vai ficando todo longo. Ah, apesar de tudo isso, peri, 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 vou... O meu vídeo mais popular, né? Uh, ô, galera. Bora chegar às 200 utilizações, hein, mano. Ah, cara, eu tinha... Ai, tchau, manda a final e recebe a notificação. Não, aqui, olha. Essa é a Vitor Fim, é... Ah, não, não, não. Ela... Ela é... Eu tô com ela, eu tô com ela. Aqui, aqui, aqui. Ela é... Ah, mano, acho que não deveria nem estar mostrando o rosto dela, cara. Serão. Enfim. É... Eu vendo dois... Não, não. Eu preferi que eu mostro muito desse vídeo. Serão, mano. Só tô relembrando cada momento da minha vida. Aqui, ó. Canal legal do invasor. Esse canal legal do invasor é o canal desse cara aqui, meu amigo. É, mano. É uma história atrás de outra. É, muito zica. Enfim, é isso daí. Vamos ver. Agora ela divulgando canais. Oh, meu Deus do céu. Eu quero mostrar o rosto. Oh, meu Deus do céu. Eu ia gravar outro vídeo. Oh, meu Deus do céu. Como vocês já viram aqui, né? Muita... Victor. Eu não vou revelar o resto, né? Porque eu vou deixar só pra quando eu bater 150 inscritos. Mas é isso, né? Peri, peri. Quero até... Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Essa thumb aqui de vídeo, ó. Ir até FurGamer. Marca aí na cabeça. A thumb do vídeo. Ir até FurGamer. Mais antigo. Aqui, ó. Viu? Viu? Meu vídeo aqui, né? E aí, mano. Fala aí nos comentários. Se vocês querem que eu gravo o Nip City no celular. Eu vou gravar no celular, tá? Não é computador, não. É isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse vídeo aqui. Era um vídeo do meu da escola, lá, né? Corona. Sabe? Mó zoeira. Aí eu vi, né? Te abaixando do YouTube Studio, né? Que uma mina tava falando lá. Tava no YouTube aleatoriamente. Bom. Fui daqui, né? Coloquei thumb, né? Vocês querem visitar só pra teste? Daí, né? Aí eu falei. Ah! Mentira. Eu consegui colocar thumb de vídeo. Bom. Aí eu me deu esperança. Mano, me deu uma alegria no canal, né? Aí depois eu fui postando vídeo, postando, postando, postando. Ó. Só postando vídeo. Nossa, fi. Era muito bom o meu site. Peraí, muito bom. Ó. Esse vídeo. Eu tinha parado de postar vídeo porque... Ah. Vocês já sabem, né? Já falei. Aqui, né? Comecei a postar vídeo. Among Us. Nesse vídeo, o Gabriel só tinha 100 inscritos. Que ele gravava um mapa dele. Fazia um desenho. Baseia nele. O desenho não saiu muito bonito, né? Mas... Isso aqui ainda não sabia, tipo, editar capas de vídeos. Isso aqui... Era pra um teste. Isso aqui foi o LG que fez a thumb. Bom, ó. Foi da... Foi a partir daqui desse... Daqui que eu comecei a fazer thumb editado, sabe? Mas é isso, né? Muito obrigado a vocês... As pessoas que eu conheci que me fizeram desse jeito que eu sou hoje. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite.